Ok, bora lá Acabou o jogo da musiquinha? Pior que não, tem que acabar essa bagaça também Só mais uma tela É hora de uma batida por suprimentos Os grubes não vão dar mole Por isso aguentem firme e não deixem de atacar enquanto carregam Nem joguei mais desde a ultima vez que eu joguei Que jogo? Crit of the Necrodancer Aquele boss final lá não faz sentido nenhum pra mim Temos que pegar os suprimentos antes que os grubes destruam Temos que pegar os suprimentos antes que os grubes destruam Tá tranquilo, isso aqui é mais de boa Vem até aqui primeiro Aí cola aqui Vamos ver se tem alguém Joana... Eu vou tentar deixar Joana aqui em cima Porque aí ela vai dar suporte pros dois lados E aí quem tem que descer na outra ponta é o Goldrick Porque ele vai conseguir tancar e dar mais dano quando ele ficar ancorado E aí o nosso outro peso pesado pode descer aqui também pra pegar o outro negócio Se prepara pro ataque Esse alcance bônus vai ser um saco velho Eu vou tentar Vem aqui... Primeira missão de hoje, Ifrit 83... Vamos tentar Bom trabalho Aguardando ordens Vem até... Eu tô com medo do alcance do movimento do Ticker Então eu vou... Ele até aqui Marca aquela caixa ali que a gente vai pegar ela Preparando o perímetro Continua o alcance ali O Ticker se eu não me engano ele tá vindo por aqui Vamos ficar aqui marcando a caixa já Foda-se Pra começar a adiantar Porque... O negócio é louco É, aqui só tem gente customizada aí, Ifrit Já que não tem que trazer nenhum herói Mas é uma missão difícil porque os inimigos estão com 50% de movimento bônus Hora de agir Tá, eu acho que o outro cara vai vindo aqui O Ticker então... Eu tô de vigia Marca ali 32 apenas Pronto Daqui a gente tem visão do cara Daqui não Coloca aqui então 90% Caralho velho Errar um 90% é... Pra chorar Eles não vão se safar de mim Vamos tentar com o Ifrit 100% Se errar é foda Beleza Cuidado Aí vem eles Tem um de cada lado e os dois do suporte em cima velho Bom Vocês tão помc�唉 Hum Sniper apostolos Eu não tenho mais nada do cara ali? 80% Vamos lá, tenta matar ele Ele vai ter que morrer de morte morrida mesmo Porque não tem muito que eu posso fazer Os Ratch vão vir aqui no próximo turno Os cara de Hammer Burst vão vir dessa escada aqui, provavelmente Então vem pra cá Pode deixar Acho que não pegou antes que eu queria Tudo bem Vem aqui Manda ver, estou pronto E aqui a gente troca o Guto pra essa posição Aqui E deixa os cara ali vindo Área de matança definida Eles estão se movimentando Opa Não atira, não atira, não atira Filha da puta Então tem mais aquele cara E o Ticker ali Não atira Isso, fica ai que eu vou jogar uma granada depois Brua Agora o Ticker, não Ratch Dá um Ticker ai Dá um Ticker ai Meio caminho andado, continue Vamos acabar com isso Ele tentou me marcar ali, mas não vai dar muito certo Tem que ter um Pix que eu mato esses 3 aqui, não é possível Opa Eu tinha visto o símbolo nos 3 ali Tem algum degrauzinho aqui, calma Eu vou achar Hummm Pô, queria matar 3, não queria matar 2 Ok Ok Eu já limpava toda essa escada aqui Tá, joga essa aqui mesmo Vai, foda-se Volta pra arma Eu podia executar aquele cara ali Não ia me ajudar muita coisa Hummm Tô com medo desses Ratch aqui de cima, velho Eu tô ouvindo 65 Preciso de munição Belo abate 55 É, eu falo que toda vez que ele erraia ele vai andar uma vez pra cima É 67 Ok Ok Um grupo é a mesma Vai lá Convocar Anjo do que? Não, acho que não vai fazer nada Tocaia Não, também Aquele Ratch ali Não vai conseguir chegar em ninguém no próximo turno Ao menos que ele tente atacar os snipers aqui Que eu acho que é o que vai acontecer Quantas ações tem ainda, minha filha? Carrega com uma Faz uma patrulha aqui Área de matança definida 24%? E com a pistola 43 43 Ih, tô enferrujado Pô, dois tiros de 40 e não acertar é foda Ahn Quantas chances a gente tem de acerto aqui nesse cara? 43 São 3 tiros Vamos dar, esse da crítico mata Tá Aí Eles não vão se safar de mim Cuidado Atividade locuste Tá safe Tá safe É É Ali foi o que eles pisaram no... No suprimento Conseguimos Mantenham a vantagem Se pisaram no suprimento ali, até que apalhou Peso pesado aqui Sniper em prontidão Tá Ok Vem pra cá Parece morto pra mim 49 Tenta lá Boa 74 Agora Ifrit 100% 96 Brabíssimo Beleza É Eu queria muito pegar aquelas caixas ali, mas vai ser meio difícil porque... Eu quero acabar a missão logo De qualquer forma a gente já vai ganhar um item lendário só de estar fazendo a missão Então... Não tô tão preocupado com as caixas Pode deixar Aham Aquele cara ali pode ignorar, também tem uma caixa ali Aqui Boa Eita Boomer Velho Ai que complicado Essa granada está em cooldown, a melhor coisa é marcar a escada que eu posso fazer. 10% só, é. Também não vai ajudar muita coisa. Marca aqui. Você, minha filha, pode pegar essa caixa aqui que está perto. Podia mandar você pegar outra ali embaixo, mas vai ser meio arriscada. Vamos descer e pegar aquela ali. Se eles não roubarem nenhum suprimento nosso acaba no próximo turno de missão. Não se safar de mim. Vamos descer! Ai, lá vem a granada. Ai, 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 ai. Toma o tiro. Toma o tiro de novo. Toma o tiro de novo. Muito boa munição! Toma o tiro. Um grande descer. Toma o tiro. Toma o tiro. Um grande descer. Toma o tiro. Você também tem uma倒ade em cima. Aquele tiro do Ifrit salvou a missão, porque senão o Wretch ia chegar no círculo e a gente vai conseguir terminar nesse turno. Aí ó, item lendário, cano poderoso, brabíssimo. Ok, mobiliza-se para missão sem snipers, isso aqui não é problema, bora lá. Aqui eu vou mandar o Gabe de herói. Aqui o Gabriel, outro vanguarda. Vamos levar o Andrei. Puxa, susto. Deixa eu ver, vou liberar, se levar mais um agora, vou ter quatro para outra missão também, certinho. Batedor não que eu já tenha, suporte eu vou precisar para outra. Peso pesado... Pode ser o Matheus, vai. Peso pesado. Vinte, saúde, sorrateiro. Na primeira vez que essa unidade tiver movimento, ela recebe mais 5% de dano nesse turno. Pode ser, pode ser. O que mais tem coisa aí para melhorar? Acho que ninguém, né? Ah, o cano é da minigam, eu estava achando que era de outra coisa. Ah, esse cano aqui tem que ir para o Golter, que é o nosso level mais alto de Heavy, né? Mas por enquanto eu deixo com o Matheus, já que ele vai fazer a missão agora. Pente ágil, para tentar dar dois tiros no mesmo turno. A gente está indo para uma área com grande atividade de Nemacistes. Fiquem longe das zonas de explosão e andem logo com as caixas de equipamentos. Nossa, vai ser, nossa, é aquela de correria, mano. É aquela de correria, de ter que ficar pegando a caixa e o negócio explodindo atrás. Fudeu para caralho. Fiquem longe dos Nemacistes, encontrem as caixas. O objetivo é pegar três caixas. Então, bora fazer valer, exatamente. Estou a caminho. Ali já tem gente aqui na frente me esperando. Sim. Eu estou ouvindo. Como é que eu vou correr para pegar aquela caixa ali, velho? Não tem mais risco aí, mas não tem mais risco aqui. Olha a sensação para ab kasih três caixas. Posso en weight them. Beleza. Muito bem. Pegue seus braços! Se fosse para matar os 4, seria uma beleza, mas é muito difícil Tiramos ele do cover Gabriel aqui, o Dias, Gabe e Gabriel Vem para cá 65 Ah, se desse para finalizar aquele cara com as malta serra Faz o seguinte, pega com a vanguarda aqui Cola aqui atrás do maluco Vem aqui também Quanto que é o dano da 12 colado assim, não dá Então a gente marca ele E com o Dias aqui também Vamos ver como ele se sabe Tancou Nossa, ele marca todo mundo, eu acho Aí é triste Batedor em prontidão Aí ele marca todo mundo, olha que corno Consegue recarregar Tem Algo eliminado Entendi Finalmente da boa boca dele Nossa, tem uma caixa aqui Meu amigo Não dá para pegar a caixa nesse turno Ok Eu poderia tentar ir ali com o Andri sozinho e pegar aquela caixa ali, mas... Perigoso É para já Bem perigoso Se fosse o tiozinho Deve ter que o tiozinho soubesse que era aquela missão Tiozinho Ele é tanque Pronto Nem vale o risco Nem vale o risco ter que ir para lá pegar essa caixa Ele pode se camuflar É verdade Ah, mas dura um turno Eu acho que dura para cima É... Avançando Cuidado, olha eles aí Dá um tempo aí jogo Eu estou aqui resolvendo a treta Sniper Pra caralho Achei que ia ser tipo o Reaper Nossa, não dá tempo de fazer isso aqui não Porque... Nossa, ia ficar muito em cima Deixa quieta essa caixa ali Sim Vam matar aqueles dois ali Essa porra vai explodir Vai para a bala, velho É Eu poderia vir para cá e matar esses dois na granada também E ai eu mato esse cara na serra Um bom plano, vamos lá Esse é o modo Battle Royale do Gears? Não É o modo XCOM do Gears Tá lá, aqui e agora a gente vem para cá Matheus pega a caixa Onde que desce aqui? Tem uma escada aqui, você quer uma escada? Não, não é escada Não tem escada aqui então é pela ponte aqui Tem uma escada aqui, por que não tem aqui? Será que eles se jogam? Não Não Aí fudeu mais ainda Entendido Assumindo posição Estou pronta para eles Vamos fazer rolar Vamos fazer rolar E ai Andribe vindo de volta 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 Eu não acho que vai ter inimigo aqui por que não spawnou Então Aceito, aceito Hora de ir Vamos pegar a caixa com ele Vamos pegar a caixa com Andribe Ok, nossa o Ivec está tipo do lado Tem uma caixa ali Muito arriscado de tentar pegar Mas... Dá para tentar Outra é uma missão de correria A guerra é uma correria Eu estou ouvindo Eu estou ouvindo Eu estou ouvindo Conheço E agora eu não tenho granada para matar essa galera Aí fudeu É... Eu tenho a granada próximo turno Tá Sim Hum... Em movimento Coloca o Andribe aqui Tá vendo o objetivo Acho que o jeito é marcar todo mundo, velho Hum... Fica aqui, porque você tem um negócio de casca grossas para reduzir o dano Oh caramba, eu tô clicando no Gabe Vamos lá O que que dá isso aqui Os caras tiraram tudo na parede, mano... O cara gastou toda a munição pra tirar na parede, cara... Não é possível Ok nada, a gente tá fudido aqui Então meu casca grossa aqui... É, você vai ter que vir até aqui pra conseguir flanquear ele Deixa com o papai É, deixa com o papai, mas o papai é o outro Hello motherfuckers Plow Eu tô sem munição com o André Vamos vir aqui Dá um reload Sim Aí corre com o Matheus, senão a gente vai conseguir fugir com ele Sem problemas Vai lá Aquela caixa ali seria deveras um sonho de se obter Nossa, a gente vier até aqui, a gente gasta duas ações e dá pra dar um tiro de pistola Não é muito bom não Vem pra cá Dá um reload Reload Eu só mandei esse cara assim porque ele tem esse negócio de redução de dano, velho Senão eu não mandava não Agora olha o esquema A gente vem aqui Serra A gente vem ali Caixa Peguei os íntegres Aham Compreendido Eu tô ao vivo Um detalhe Eles estão te movimentando Eles estão te movimentando Vamo lá Vamo lá nada, vambora No detalhe, só perdi uma caixa ali porque não tinha como pegar Luneta de análise Luneta de análise